Que Pampeiro é esse, meninê? Milton Ribeiro, o rei do piseiro Essa noite o Pampeiro foi feio dentro do piseiro Uma bagunçada nada, tem snub Não tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro, não tinha nada a ver Caiu na peça a noite o Pampeiro foi feio dentro do piseiro Uma bagunçada nada, tem snub Não tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro, entrava no recinto Teve que dançar a vaneira Não sei como começou esse Pampeiro Para que se venda vão aqui dentro do piseiro Borde no recinto, eu não quero ser grosseiro Para com esse salseiro Eu vou fechar essa casa hospitaleira Não sei como começou esse Pampeiro Para que se venda vão aqui dentro do piseiro Borde no recinto, eu não quero ser grosseiro Para com esse salseiro Eu vou fechar essa casa hospitaleira Essa noite o Pampeiro foi feio dentro do piseiro Uma bagunçada nada, tem snub Irmão, tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro, não tinha nada a ver Caiu na peça a noite o Pampeiro foi feio dentro do piseiro Uma bagunçada nada, tem snub Irmão, tem gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Quem tava no recinto teve que dançar a vaneira Não sei como começou esse Pampeiro Para que se venda vão aqui dentro do piseiro Borde no recinto, eu não quero ser grosseiro Para com esse salseiro Eu vou fechar essa casa hospitaleira Não sei como começou esse Pampeiro Para que se venda vão aqui dentro do piseiro Borde no recinto, eu não quero ser grosseiro Para com esse salseiro Eu vou fechar essa casa hospitaleira Atenção, batalhão Tá tudo sob controle aqui no piseiro Tchau